Música Eu gosto de nadar aqui no Sancarisco Clube porque é legal. Eu nado com crau, costas, peito e borboleta. Com certeza é muito mais legal ficar nadando do que na televisão. Eu gosto de nadar todos os estilos. Aqui é muito bom. Eu gosto de nadar crau e costas. Eu treino todo dia. Nadar com certeza é o mais legal. Aqui eu comecei esse ano, mas eu já nado faz um bom tempo. Esporte é sempre importante para a nossa vida e é bom, para a saúde, essas coisas. O importante é a participação na competição, que você vai ganhando conhecimento e aí vai treinando mais, treinando mais para chegar no pódio. Então a gente está segunda, quarta e sexta aqui no Sancarisco Clube. Das 2h15 até 15h para as 4h, fazendo um trabalhinho de aperfeiçoamento, treinamento. A turminha que está aqui tem de 8 a 15 anos. Já estão indo na etapa de natação, de competições. Semana passada a gente foi para Ribeirão Preto. Foi muito joia. Trouxemos medalha de peito, de crau, de borboleta. Faço uma recriaçãozinha para conquistar, para não espanar. Porque se você puxa demais uma criança, eles querem ir para o videogame, querem ficar na televisão. Então eu faço uma recriaçãozinha, brinco um pouco com eles e devagarzinho. Se eles sentirem, eu faço bastante tiros, bastante educativos. A aula está fluindo super gostosa. Eu acho que não saem cansados demais, mas assim mesmo eu puxo, estou gostando bastante do retorno do treino. Eu ganhei nesse último torneio que nós fomos uma medalha de prata do estilo... Costas. Eu ganhei uma medalha de prata no estilo borboleta. Nesse último torneio eu ganhei uma medalha de costas. E eu conquistei duas medalhas, uma na prova de 50 livre e uma na prova de 50 de peito. A caixinha é engraçada, ela dá um bom treino. Ela é muito legal. A natação hoje é... você tem competições de master em piscinas. E para quem cansou de piscina existe a opção da maratona aquática. Hoje ela é considerada uma prova de natação de aventura, vamos dizer assim. Nós temos prova em rio, temos prova em represa, em lago, em mar. Então exige um treinamento muito diversificado. Nosso trabalho aqui de maratonas aquáticas foi iniciado da minha parte em 2006. Foi o ano que eu entrei aqui no clube. E estamos aí até hoje participando aí de vários campeonatos. Agora priorizando em 2010 o Paulista, né, da federação. É o campeonato oficial reconhecido pela CBDA e pela Federação Internacional, né, pela FINA. E estamos com um trabalho muito legal. Nós temos 18 atletas na nossa equipe. Estão todos entre os três primeiros nesse ano, na temporada desse ano. A gente foi agora para a quarta etapa do Paulista, né, que foi realizada na praia de Fortaleza e Itaipu. Canto do Forte, na Praia Grande. Foi mais uma vez uma excelente etapa da equipe. Nós tivemos lá sete primeiros lugares. A gente participa dos jogos regionais, jogos abertos, alguns classificados. E também do circuito brasileiro deles, né, que é o circuito Loterias Caixa Brasil Paralímpico. É o campeonato nacional aqui dos nossos PPDs, das pessoas portadoras de deficiência. Temos tido resultados excelentes aí, né. O Guilherme Confela e o Henrique Nasser são dois atletas que vêm se destacando já há três anos. Muito bem. O Henrique já campeão brasileiro em 2008, vice-campeão brasileiro em 2009. Esse ano a gente está caminhando para mais um título, assim, também, dessa proporção. O Guilherme já foi vice-campeão brasileiro ano passado. Esse ano também está bem cotado para conseguir de novo um título dessa grandeza. São dois atletas que hoje recebem bolsa, atleta do Ministério do Esporte, né. Só os principais atletas do Brasil hoje recebem isso. Cada ano eles vêm melhorando, sabe. E a gente tem uma confiança muito grande no potencial dos dois. Então, a natação não tem idade. A natação basta a vontade. Se não souber nadar, pode-se aprender também a nadar, que não é uma coisa difícil, não é impossível. Basta um pouquinho de dedicação e força de vontade. Música Música